Amanhã a Diocese de Coruatá vai receber a imagem da Boa Beta vinda direto da Alemanha trazida pela amada geral das irmãs franciscanas de Reuters. Reuters é uma cidade da Alemanha, uma pequena cidade onde tem a casa mãe desta congregação. E aqui nós estamos com todo o fevô, o povo católico animado, porque é uma graça que vamos receber aqui para a nossa Diocese, graças a Deus todo mundo está acolhendo esta imagem. Aqui no Brasil ela é única, porque ela não é conhecida ainda, mas vem para a nossa Diocese e com a ajuda de pessoas interessadas, como temos aqui os nossos irmãos aqui, que nos está dando a sua contribuição para a chegada da Boa Beta no sentido de organizar transportes para levar este povo até o povoado escondido, onde está construída a capela, onde vai ficar a imagem da Boa Beta. E o transporte vai sair da catedral às 5 horas da tarde, não é isso? 5 horas da tarde. E como a gente teve a oportunidade de ganhar o transporte, mas precisa contribuir com o combustível, então a nossa pequena parcela é de contribuir e as pessoas vão contribuir com 3 reais para que este transporte possa se deslocar daqui até a imagem, ida e volta lá para o povoado escondido. O horário de saída será às 5 horas da tarde, aqui da Praça da Igreja, Praça Matriz. E a contribuição que nós estamos pedindo para o combustível, para nos deslocarmos daqui, da Praça da Igreja, para o escondido, é apenas de 3 reais. Então, se você queira participar conosco neste grande momento festivo, na nossa diocese, venha participar conosco. E a colaboração só pende 3 reais para que a gente possa participar desta linda festa lá no povoado escondido, neste grande momento na nossa diocese. E aí